Você, amigo e amiga tecker, já conseguiu algum emprego, trabalho ou até mesmo um contrato profissional através do LinkedIn? Se a sua resposta é não, será que o problema está na rede social ou você que ainda não sabe usar ela direito? Fala, teckers! Hoje eu quero conversar com vocês sobre o LinkedIn e como eu trabalho nesta rede social para encontrar novos parceiros comerciais, para fechar contratos e até buscar novas oportunidades no mercado. O LinkedIn, se você souber trabalhar direitinho com ele, é uma grande porta de entrada para você conseguir o seu primeiro emprego, para você mudar de emprego ou até mesmo, como no meu caso, encontrar empresas que estão buscando os serviços que eu ofereço aqui no TechZoom. E se você também quer ter um perfil de sucesso dentro do LinkedIn, clica no primeiro link aí na descrição que você vai ter acesso a um e-book grátis que a Tribe criou para mostrar como você pode trabalhar melhor dentro do LinkedIn. Como você consegue criar um perfil de sucesso dentro do LinkedIn. Clica no link porque o e-book é grátis e o conteúdo é sensacional. E outra informação muito importante de frisar é que, segundo uma pesquisa realizada pela Tribe, em 2020, com mais de 40 empresas de diferentes setores e tamanhos, cerca de 90% das entrevistadas afirmam que o LinkedIn é o principal método usado para atrair pessoas candidatas. Quando eu estava trabalhando na pauta deste vídeo, eu percebi que ela ia ficar muito longa, o vídeo ia ficar longo, ia deixar de ser um TechCast que vocês conhecem para se transformar num documentário da TV a cabo. Por isso, eu resolvi focar em dois temas que eu acho super importantes para dar as dicas necessárias para vocês criarem e trabalharem com o LinkedIn da forma correta. A primeira é como você pode trabalhar a sua história profissional para contar para as pessoas tudo o que você já aprendeu e quer aprender daqui para frente. E o outro tópico, assunto, é sobre conexões. Como é importante você seguir as pessoas corretas e como a network dentro do LinkedIn é importante e pode ajudar você a aprender algo novo ou até mesmo conseguir um novo emprego. Quando eu criei minha conta e meu perfil no LinkedIn, eu tinha apenas o meu nome e a empresa e o cargo que eu estava naquele momento. Logo, eu não tinha acesso nenhum, ninguém acessava, ninguém me procurava para oferecer nem emprego, muito menos algum projeto para ser feito, porque não tinha informação nenhuma minha ali no meu perfil. Depois que eu comecei a atualizar o LinkedIn, coloquei a minha carreira, coloquei ali meu currículo profissional, coloquei assuntos que eu gostava, trabalhos voluntários que eu fazia e fiz no passado, as coisas começaram a mudar. Hoje eu tenho bastante acesso mensal no meu perfil, porque eu tenho ele bem completinho. Eu tenho lá desde o meu primeiro emprego até onde eu estou hoje, eu tenho ali todas as minhas competências, eu tenho ali também toda a parte acadêmica e de cursos que eu fiz. Isso começa a ser interessante para as pessoas acessarem e verem o que você sabe. Mas é importante que você só coloque informações reais, não pode mentir no LinkedIn, porque depois se você vai chegar em uma entrevista ou até mesmo fazer algum projeto para alguém, na hora que você entregar, vão ver que é mentira. Então coloque sempre informações reais e coloque o máximo de informações profissionais que você tiver. Se está começando agora, não tem problema. Coloca o curso que você está fazendo e cria tópicos do que você está aprendendo. Com isso, você vai ter já um conteúdo que vai ser interessante para que as pessoas conheçam você e conheçam o seu lado profissional. A vida é feita de networking. Quanto mais pessoas você conhece, mais chances de conseguir algo que você queira, você vai ter. E no LinkedIn isso não é diferente. Faça conexões com profissionais que trabalham com você, faça conexões com profissionais que já trabalharam com você e também procure profissionais em empresas onde você quer trabalhar no futuro. Isso vai ampliar a sua network e com certeza novas oportunidades vão aparecer para você. Outra coisa que eu aprendi também e que é muito importante no LinkedIn é seguir empresas que a gente gosta. Então sempre tem aquela empresa que você falou, pô, lá deve ser legal de trabalhar. Pô, deve ser legal fazer um projeto com esse pessoal. Vai lá e segue essa empresa. E também segue pessoas, referências na área que você está. Eu, por exemplo, sigo o Bill Gates, sigo o pessoal da Xerox, sigo o programador que trabalha na Microsoft, na Apple e num monte de outras empresas, inclusive Google, Facebook. Empresas que eu considero muito na área de tecnologia. Então siga essas empresas, siga pessoas e profissionais que são referências para você, porque isso vai ampliar também a sua área de conhecimento. Porque esse pessoal posta muito no LinkedIn e tem hora que eles postam algumas coisas que pode dar aquele estalo em você. Fala, opa, peraí, deixa eu entender o que esse cara está falando. Peraí, deixa eu ver essa linguagem nova que ele está falando que agora estão usando lá dentro do Facebook. Tudo isso pode ser muito importante para a sua vida profissional. Então faça conexões com pessoas da sua área e com pessoas de outras áreas também, porque isso é importante. E também siga empresas e profissionais que você considera que podem agregar algo para você. Isso aí também faz uma diferença que você nem imagina. Muito bom, hein, Taker? Agora, se você quer ainda mais dicas interessantes, clica no primeiro link e acessa o e-book grátis da Tribe. Lá você vai encontrar um monte de informações interessantes para você criar o seu perfil de sucesso. Para mais vídeos como esse, não esqueça de assinar o canal do TechZoom e clicar no sininho. Além, é claro, de curtir e compartilhar este TechCast com seus amigos. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! tchau, 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 tchau.